Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, servidores desta casa, maranhenses. Senhor presidente, antes de encaminhar aqui o Pelua Projeto 484, queria só rebater rapidamente o líder do governo, Rafael Leitoa, deputado Rafael Leitoa, que insiste em defender o indefensável. Como se o povo do Maranhão acreditasse que o certo é não retirar 10% dos 77 milhões de reais destinados à comunicação que não vai mudar em nada a vida do maranhense, a não ser a vida de poucos maranhenses, aqueles que estão no poder com o Flávio Dino, para destinar esse recurso, 10% desse recurso milionário, para destinar para o Fundo de Combate ao Câncer. O Fundo de Combate ao Câncer não é só o Denorabelo. O Fundo de Combate ao Câncer é o Hospital do Câncer, são entidades que vão também fazer a prevenção, enfim, é o Fundo de Combate ao Câncer, para combater o câncer de uma forma geral. Ah, mas os deputados mandaram 4 milhões. Vossas Excelências acham que 4 milhões dá para combater o câncer no Maranhão? Ou é mais importante deixar lá 10% a mais, 7 milhões, para o governador fazer comunicação, porque é isso que ele paga lá em Brasília, é isso que ele paga lá em São Paulo, para comprar a imprensa nacional. E todo mundo aqui sabe disso. Todo mundo sabe disso. Então, deputado Rafael Leitor, eu até acho que é a sua função, respeito a sua função como líder do governo, tem que fazer isso, tem que passar por vergonha aqui na casa mesmo, tentando defender o indefensável, porque defender, defender, que acha melhor que o recurso vá para a comunicação de Flávio Dino do que para o combate ao câncer, é um insulto com todos aqueles que têm familiares, e eu tenho, meu avô materno morreu de um câncer. Então, isso é coisa seríssima para aqueles que já passaram por isso, e se Vossa Excelência, se Deus quiser, nunca vai passar por uma situação como essa, se já não passou, mas se Deus quiser, não vai passar por uma situação como essa. Então, Sr. Presidente, mas agora eu quero debater, já falei aqui o que eu acho dessa peça orçamentária, dessa peça de ficção, que é o orçamento do Estado, que no ano passado nós aprovamos aqui, e foi dito. Não, você votou contra, Adriano, você quer dizer, você votou contra aqui a nomeação dos PMs, você votou contra o orçamento de saúde, você votou isso e aquilo, cadê a nomeação dos soldados? Onde estão os medicamentos? Do governo do Estado? Ou seja, aprovamos uma coisa aqui que não foi efetivamente implementada. Então, Sr. Presidente, eu fiz uma grande ação, uma ação inovadora no Estado do Maranhão, fui o primeiro deputado estadual, federal, o primeiro político que coloquei as minhas emendas parlamentares, as emendas que nós vamos votar hoje, aqui, à disposição do povo. E tivemos 198 propostas no meu site. 198. Dessas 198 propostas, 110 viraram emendas que vão ser votadas aqui, hoje, e 80 que viraram indicações pelo tamanho que era e pelo fato do recurso ser pouco de 4 milhões apenas. Então, nesse projeto de lei, eu vou votar a favor de minhas emendas e contra toda essa mentirada que o governo coloca aqui. Por que que eu vou votar a favor das minhas emendas e das emendas dos nobres deputados? Porque nós vamos lutar, eu e mais 198 instituições e guerreiros, na porta do Palácio dos Leões, na porta das secretarias, das secretarias, para que o governador Fragutino faça cumprir, cumprir as emendas parlamentares aqui de cada deputado e que não fique só liberando emenda parlamentar para quem apoia ele aqui e para quem vota contra o combate ao câncer, não. Ele tem que liberar as emendas parlamentares de todos os deputados que foram eleitos pelo povo. Então nós colocamos aqui o povo à frente das minhas emendas parlamentares. Não se trata, senhor presidente, de emendas parlamentares do deputado Adriano Sarney. Agora as emendas a partir de hoje, não vão ser emendas de Adriano Sarney, vão ser emendas desses 198 autores das emendas. E nós vamos juntos à porta do Palácio dos Leões, nós vamos às secretarias, nós vamos lá, deputado Marcelo Tavares, vamos lá lhe visitar e espero que Vossa Excelência nos receba lá. nos receba o 198 porque nós vamos cobrar do Governo do Estado o que está sendo aprovado hoje aqui. Ou isso aqui é uma peça de ficção que nós vamos aprovar. Ou o que nós vamos aprovar aqui não vai ser cumprido. Ou não faz sentido esse negócio aqui. Nós vamos lá, deputado Marcelo Tavares. Foi até oportuno a Vossa presença aqui que nós vamos lá e eu gostaria que Vossa Excelência nos atenda. Vossa Excelência vai nos atender lá no Palácio dos Leões? Vai nos atender. E atendeu também as nossas emendas? Com certeza. Pronto, está aqui. vai atender nossas emendas. Aqui o secretário Marcelo Tavares acabou de falar que vai liberar as emendas, pessoal. Então, aqueles que têm emendas aí vamos comemorar porque o deputado Marcelo Tavares acabou de falar que vai liberar as emendas do Adriano Sardem. Muito bem. Já saí daqui satisfeito. Não vou mais nem criticar o governo do Estado agora porque minhas emendas vão ser todas liberadas. Então, seu presidente, brincadeiras à parte, quero dizer que essas emendas parlamentares com a vossa tolerância vão dentre outros porque eu não vou aqui listar o 198 dentre outros apoio à Casa da Criança com HIV Sonho de Criança apoio ao Campeonato Maranhense de Basquete Atendimento à Saúde da População Saúde para o Município de Imperatriz Associação de Pais e Amigos da Rua Santa Júlia Transferências para essas instituições Apoio à ONG Música no Hospital do Município de Imperatriz Aqui são guerreiros, meus amigos. Só a instituição guerreira que cobra e que trabalha pelo Estado do Maranhão e que o governo os deixa absolutamente desamparados. Então o deputado Adriano agora vai destinar já destinou vai ser aprovado hoje as emendas que nós temos direito e o governo do Estado aqui o deputado Marcelo Tavares secretário já disse que vai liberar nossas emendas vai ajudar muito vai ajudar demais Academia ao ar livre construção de casa de farinha mecanizada no município de Barreirinhas apoio ao arraial do Coqueral no município de Tinga do Maranhão construção do parque ambiental esse aqui foi uma indicação porque não tem condição 4 milhões só se a gente tirar o dinheiro da comunicação para botar aqui porque 4 milhões é muito pouco reforma do pôr de saúde da Vila Itamar no município de São Luís e tem muito aqui tem 198 SEBRAE vamos mandar para o SEBRAE vamos mandar para o SEBRAE também apoio ao microempreendedor e sugiro que os deputados que aqui apoiam o SEBRAE façam o mesmo Associação dos Moradores do BAU Vila Nova República no município de São Luís Fundação Solzandre Pescadores SEMA Revitalização do Nascente do Rio Itapecuru apoio à Associação de Moradores do Residencial Luís Bacelar no município de São Luís enfim várias emendas parlamentares fruto 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 da iniciativa popular todos eles assinaram junto comigo a nossa protocolização aqui das emendas são autores alguns estão aqui outros estão acompanhando pelo vídeo pela televisão e vão seguir cada passo e hoje será mais uma grande vitória desta população do povo do Maranhão e uma inovação para que o povo do Maranhão saiba que de fato fizemos essa inovação aqui colocamos a nossa emenda à disposição de toda a população e que hoje esta casa e quero aqui agradecer ao nosso presidente Otelino agradecer a todos os deputados e deputadas que vão aprovar hoje as nossas emendas participativas que vão fazer parte dessa revolução que é a participação popular de fato e de direito com toda a população utilizando a tecnologia colocando as suas ideias no nosso site e sendo atendidas então senhor presidente agradeço a vossa excelência em nome de todos os deputados e deputadas aqui presentes e fico muito feliz que nós vamos avançar em mais uma etapa dessa nossa caminhada e a próxima etapa será cobrada do nosso secretário Marcelo Tavares que já disse aqui na Assembleia Legislativa foi gravado que vai de fato liberar as nossas emendas parlamentares muito obrigado senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente